Bom, vamos então falar dessa outra operação que a Vera se referiu e que com certeza vem tirando aí o sono de muitos tucanos. O MP de São Paulo recebeu documentos de autoridades da Suíça que revelam que o ex-presidente da Dersa, Paulo Vieira de Souza, o Paulo Preto, tinha 113 milhões de reais em contas naquele país. Paulo Preto já é investigado em outro inquérito no Supremo, sob suspeita de ser operador do senador José Serra em desvios de recursos do Rodoanel. Ele comandou a Dersa, responsável pela obra, em governos tucanos e também é investigado em São Paulo. A defesa do Executivo pede que a investigação que ocorre na capital paulista seja transferida para o Supremo. O relator do caso por lá é o ministro Gilmar Mendes. Ô Vera, esse foi o tema do seu comentário no Jornal da Manhã de hoje. Pode vir aí uma delação premiada do Paulo Preto, tem tucano com medo, enfim, vai lá. Pode sim, Patrick. Eu falei isso de manhã e depois aprofundei as apurações. O que aconteceu? Ele até novembro do ano passado, ele, Paulo Preto, Paulo Vieira de Souza, Paulo Preto, negociou com o Ministério Público os termos da sua delação. Chegou a dizer políticos que ele mencionaria, chegou a negociar os termos dos anexos, inclusive. Mas foi muito procurado por emissários políticos e refluiu. Desistiu de fazer a delação naquela ocasião. Agora, premido pela descoberta dessas contas, ele deve sim voltar a negociar. Ele já deu várias declarações de que não morreria sozinho. Isso desde 2010, quando esse personagem emergiu das sombras onde ele habitava. e veio assombrar a campanha do José Serra. Se você se lembrar, o Serra chegou a ser abordado sobre esse operador tucano e falou que não o conhecia. Aí, diante da evidência de que ele não poderia deixar de conhecer alguém tão influente em seu próprio governo, ele falou, ah, é que esse apelido é odioso. Eu lembro dele falando, esse apelido é odioso, apelido preconceituoso. Preconceituoso, só que é um apelido que eles tucanos deram para o seu amigão, para o seu brother, Paulo Preto. E como ele chega ao ninho tucano? Chega pelas mãos do hoje ministro das relações internacionais, Aluísio Nunes Ferreira, de quem é muito próximo. Ele atuou no gabinete do segundo mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, fazendo ali um cargo secundário e de lá migrou para o governo do Estado. Primeiro na gestão geral do Alckmin. Gestão geral do Alckmin em seu primeiro mandato. 2004 e 2005 e 2006 são o núcleo da atuação dele sob investigação, quando ele é acusado de comandar um cartel informal com empreiteiras notórias como Odebrecht e outras, para fazer obras no Rodoanel, obras de acesso a rodovias paulistas e obras aqui na capital. Era um convênio que havia da Dersa com prefeituras para fazer obras rodoviárias, obras urbanas ali. E o Kassab e ele são investigados por terem sido delatados nas relações da Odebrecht e de outras empreiteiras. Então vai se fechando o cerco e ele pode sim delatar. Então, portanto, ele não é um sujeito que tem DNA só José Serra ou só Luísio Nunes. Ele também trabalhou no governo do Geraldo Alckmin e é no governo do Geraldo Alckmin que se concentram essas acusações. Isso leva uma preocupação a mais para a campanha dele. Ele até aqui se esquivou da Lava Jato, meio como naquele filme Matrix, que o sujeito vai se desviando das balas. Já houve uma acusação que atingiu lateralmente um parente dele, parente da Dona Lu, que teria recolhido dinheiro para a campanha. E o STJ até hoje não decidiu se vai instaurar efetivamente um inquérito contra o governador Geraldo Alckmin. Isso tudo está parado. Mas Paulo Preto é um personagem que perturba o sono dos tucanos paulistas e não é de hoje. É de pelo menos oito anos. Vai lá, André Azar. Paulo Rico, né? Acho que não há a menor dúvida, Doravante, de que se trata do Paulo Rico. 113 milhões? Que barbaridade! É um personagem que vocês veem, perpassa todos os governos do PSDB no estado de São Paulo. É, portanto, um personagem colocado no colo do PSDB. Nacional! Porque o governador de São Paulo é o presidente do partido. Está no colo dele, esse problema. E vejam, a primeira vez em que eu ouvi falar do Paulo Rico, né? Outrora, Paulo Preto, foi em 2010 mesmo, num debate, numa réplica da Dilma Rousseff. A primeira vez que eu ouvi falar do Paulo Preto foi na boca de Dilma Rousseff, num debate com José Serra. De lá pra cá, vejam o que aconteceu. A Dilma foi reeleita em 2014 e sofreu impeachment. Acabou. O José Serra, o seu adversário naquela ocasião, senador da República, minguou. Desapareceu da vida pública. É possível mesmo dizer que talvez em decorrência de informações sobre a descoberta dessas informações do dinheiro na Suíça, que o Serra, que no começo do final do ano passado estava muito animadinho com a possibilidade de disputar o governo do estado, tenha recolhido os flaps e desistido, aconselhado a não participar. Essa é a condição dos políticos que estavam naquele debate em 2010. Nós vamos agora para 2018, nós estamos em 2018, a casa caiu pra Dilma de uma maneira, pro Serra de outra, e o Paulo Preto, hoje rico, continua na mesma. E vejam como é o Brasil, é possível que venha a ser novamente personagem de um debate eleitoral, usado contra o Geraldo Alckmin. Isto é a síntese do Brasil. Vai lá, Madu. Veja bem, eu não estou defendendo o PSDB, não, mas esse indivíduo, o Paulo Afrodescendente, ele é já há algum tempo personagem único. Não, eu faço questão de chamar ele de Paulo Afrodescendente, porque eu acho que é a forma adequada, né, e elegante, politicamente correta, de me referir ao cidadão Paulo Afrodescendente. Eu me recuso a ter um comportamento racista e preconceituoso contra um cara que tem 113 milhões de dólares numa conta da Suíça, né? Misteriosamente, ele talvez seja o único Afrodescendente brasileiro, né? Fora aqueles sobas africanos que são amigos do Lula, aqueles ditadores com o pai do Lula, é o único Afrodescendente brasileiro que tem semelhante quantia depositada no Banco da Suíça. Agora, o curioso, assim, é o único cara, justiça seja feita, que o PT, principalmente, a cada eleição, vai lá e espeta no Paulo Afrodescendente, né? Espeta uma conta lá. E, curiosamente, também não se investiga, não se diz nem que sim, nem que não. Pela trajetória dele, que você vê, ele trabalhava numa função, assim, secundária do gabinete de Fernando Henrique, depois o motorista de Uber do Marighella levou ele para o governo do Estado. Você vê que ele sempre tem nos partidos, sempre tem nas organizações, o cara que faz o trabalho sujo. Aí, numa atitude preconceituosa e racista, só porque o cara é Afrodescendente, elegeram o Paulo Afrodescendente para fazer o trabalho sujo. De repente, esses 113 milhões lá, não são do Paulo Afrodescendente, são de outra pessoa. Tenho certeza que não é da Vera, não é do Patrick, não é do André Aza, muito menos meu. Com certeza, porque senão, a gente não estava aqui. Só lembrando que o Paulo Preto não é Afrodescendente, ele tem a pele bem bronzeada. Para quem não conhece, não viu a foto. Mas ele não é Afrodescendente, daí talvez eles terem se sentido à vontade. Então, você está sendo preconceituoso. Então, o nome dele é Paulo Calcasiano. O Paulo Calcasiano não pode ser chamado de Paulo Preto, mesmo porque ele não é Afrodescendente. Então, o Paulo Calcasiano 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 não é afrodescendente. Obrigado.